De acordo com os arquivos, a casa foi destruída pelo fogo. Como é que o Febzi conseguiu pegar essas coisas depois? Quando e por quê? Talvez ele tenha conseguido pegar os documentos antes do incêndio. Compare as datas do incidente das fotos. Aqui diz 9 de maio de 1983. O incêndio ocorreu em 22 de maio do mesmo ano. Os registros também não falam em nenhum bebê encontrado nos destroços. Eu vim até aqui para ver o Sr. Boran. Ele já está me esperando. Ele saiu, mas não deve demorar. Se o Sr. quiser, pode esperar lá dentro. Está bem, obrigada. Quando o pai trouxe a serinha até nós, ela tinha um ano e meio. Ele a visitava o tempo todo, mas depois de um tempo, ele não veio mais. Ninguém vem visitá-la há anos. É uma pena. Que triste. Ela é uma criança tão especial. Sabe, eu soube que ela não tem família por acidente. Ela não fala para ninguém. Pois é. Ela é diferente das outras crianças. Ela é muito esperta, inteligente, mas muito reservada. Ela não demonstra os sentimentos. Sabia que ela tem um interesse especial em você? É mesmo? Ela disse isso? Não dá para esperar muitos elogios quando se trata da Serin. Mas o simples fato de ela falar de você já é alguma coisa. Que você canta muito bem. Nossa, é mesmo? Foi isso que ela disse, é? Não ficou feliz? Eu mostrei meu trabalho para o professor e ele gostou bastante. Ele vai usar como exemplo para as outras turmas. É mesmo? Você fez o trabalho? Não, não fiz. Não tem ninguém para me ajudar. Assim não tenho como fazer. Sabe, meu pai me ajudou. Nós terminamos em uma noite. Lá na minha casa, ninguém me ajuda. Ninguém liga para mim. Todos se preocupam com eles mesmos. Quer dizer, desse jeito, vou ter que fazer sozinha. Faça mesmo, senão o professor vai ficar bravo. É verdade. Até amanhã. Até amanhã. Eu sinto muita falta do Emir. Ah, o Emir chegou. Feride! Meu amor. Monstrinho comedor de biscoitos. Que bom que veio. Sinto muito sua falta. Como está, querido? Ótimo. Obrigado. Loran, eu não vou entrar. Estacionei o carro por aqui. Eu vou buscar a Feride. Ela está na casa da BD. Tudo bem. Mande lembranças. Pode deixar. Até mais. Até mais. Bem-vindo, Arra. O senhor tem visita lá dentro. Quem? O Murat te devirá. Murat? Bem-vindo. Desculpe te fazer esperar. Não foi nada. Eu é que cheguei cedo. Vem, vamos conversar. Eu não consegui descobrir muita coisa. As pessoas da foto são da família Sumer. Infelizmente, todos morreram num incêndio. De acordo com a polícia, foi em 1983. Não existe mais nenhum membro conhecido dessa família. Por isso, não consegui mais nenhuma informação. Eu entendo. Mas o que isso tem a ver com meu pai? Receio que não vamos descobrir. Eu acho que ele foi amigo da família. Ele vivia em Midiate na época. Mas eu não sei de mais nada. Mas eu não sei de mais nada. Certo, Arra. De qualquer forma, muito obrigado. Não há de que, Murat. Pena que não pude ajudar mais. Eu aprendi que as pessoas levam os segredos para o túmulo, não é mesmo? E para os vivos restam apenas as memórias. Mais uma vez, Sr. Boran. Obrigado pelo seu tempo. De nada. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti